Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre a beta do Monster Hunter Wilds aí, né? Eu joguei aí por algumas horas, me diverti bastante E eu quero falar se ela tá bom, se não tá bom, se tá legal, como é que tá o negócio Vamos comentando aqui sobre isso, então não esquece de deixar aquele seu likezão Se inscreve aqui no canal e vambora pro vídeo Então, só falando aqui o que é Monster Hunter, porque eu sei que ainda vai ter gente nova na franquia O Wilds eu acho que talvez ele quebre mais a bolha ainda que o Monster Hunter Wilds quebrou lá no passado Mas o Monster Hunter é basicamente um jogo de você caçar monstros Você vai derrotando vários monstros ali, você tem o ambiente, várias coisas, etc Você tem que caçar esses bichos, você tem que pegar parte desses bichos com essas partes Você vai montando o seu set, suas armaduras, tem combinações, efeitos e etc O mesmo vale pra arma, né? E basicamente é isso o Monster Hunter O foco é esse, você vai sendo apresentado cada vez a bichos novos Diferentes, maneiros, gigantes, bizonhos, difíceis E você tem missões, e você tem aquele late gamezão do Monster Hunter Eu, por exemplo, tenho acho que 500 horas do World, se não me engano Você vai tendo aquele pós-game, você vai enfrentando bichos cada vez mais fortes Eles vão lançando monstros mais fortes também E o foco é você ficar brabo É basicamente isso, não tem muito mistério o que é Monster Hunter, né? E aqui, vamos falar do que mudou das coisas novas que vieram Em relação aos últimos Monster Hunters Peço perdão se eu errar alguma coisa em outra, faz um tempo que eu não jogo Eu joguei o World, eu tenho 500 horas, como eu falei Mas eu joguei o Rise, eu joguei metade dele ali na época E eu tô desde então um tempo sem tocar em Monster Hunter Então pode ser que falhe alguma coisa na memória aqui, né? As armas, a gente tem diversos tipos de armas que a gente pode utilizar no game Desde espadas mais, armas mais pesadas, né? Armas a longa distância, tipo o arco, a lightbow gun Você tem o martelo, que já por sua vez é mais pesado A espada grande, a mais pesada E tem a long sword, que fica naquele intermediário Tem espadas mais ágeis, né? Tipo as duas adaguinhas, espadas e escudo Os mesmos tipos de armas que a gente tinha nos outros Monster Hunters Não tem nenhum tipo de arma nova aqui Que poderia ter, né? Porque o novo tipo de arma que foi inserido no Monster Hunter Foi lá no Monster Hunter 4, mano Já faz uma pá de tempo que esse jogo saiu No World, no Rise, não teve armas novas Acho que seria bacana se a gente tivesse uma arminha nova no Wild Mas não temos Mas a gente tem as armas ali antigas Com algumas, pelo que eu vi, tem algumas mudanças Ou outra, mas o sentimento é a mesma Eu peguei ali, né? A long sword, que foi uma que eu joguei por um bom tempo E eu falei, beleza, né? Estou 100% quase familiarizado com ela aqui Deve ter algum detalhe ou outro na arma que eu ainda não notei Mas no geral, elas são as mesmas armas ali Que a gente tem nos últimos Monster Hunters, né? Sem tirar nem pôr Com talvez algumas modificações aí A grande novidade do Monster Hunter Wild Vem pelo mundo aberto O jogo, ele tem um mundo aberto Diferente, né? Dos últimos Monster Hunter Que você selecionava a missão E aí, então, você viajava pro mapa em questão Que tinha um número certo de monstros Depois você viajava pra um outro mapa em questão Aqui não, aqui fica o acampamento Tá? E do acampamento, tu sai E tu tá no mapa ali Você consegue abrir o mapa Você consegue ver os monstros que estão ali zanzando No mapa naquele momento E você consegue ver o tempo deles Que eles vão desaparecer Ou o tempo que ele vai dar respawn Quando você derrota o monstro O mapa tem bastante formação Você entra, você já vê todos os recursos ali Pra ser coletados Não sei se isso aqui é na beta Ou se você, conforme você vai descobrindo Onde tá esses recursos Ele vai mapeando pra você Aqui na beta já tava tudo mapeado no mapa Então você precisa de ingredientes Você já marca no mapa Você vai lá buscar E o mapa funciona como mapa aberto Você não tem transição entre o acampamento E a saída pro mapa, por exemplo Mas uma coisa que eu ainda não sei Como é que isso vai funcionar É em questão dos biomas A gente vai ter mais de um bioma no jogo Esse primeiro aqui é o bioma desértico E ainda não sei se ele vai se conectar Eu procurei, não cheguei a achar essa informação Se esses biomas vão se conectar Como um mapa inteiro Ou se a gente vai ter que viajar Pra esse segundo bioma Então seria tipo um mundo aberto Só que sessões ao mesmo tempo Dividido por sessões Meio um Dragon Age Inquisition ali Então pode ser nesse foco Mas ele tenta te manter naquele mundo ali Explorando, andando Você não fica o tempo todo ali no acampamento E ele é totalmente conectado No acampamento com o mapa aberto Aparentemente também o clima vai fazer parte Da ambientação Isso pode mudar também com o clima Então vamos ver como é que vai ser Com essa demo não dá pra gente ter muita certeza ainda Bem, a grande novidade aqui no jogo É o modo foco Que é a novidade na gameplay Que deixou a gameplay um pouco mais fácil Mas ainda assim Tem aquela complexidade Monster Hunter padrão O modo foco é basicamente uma mira que você tem E que ele vai direcionar os seus ataques Acontecia muito do Monster Hunter De você ficar batendo no vácuo Acontecia quando você ainda não tinha muita experiência Principalmente com a arma e tal E as vezes o monstro se movia Você batia no vácuo Agora melhorou um pouco isso Você pode clicar ali Ele vai mirar no bicho E ele vai atacar na direção ali do monstro Então você vai girando a câmera e vai atacando Isso evita você ficar acertando Ou errando os golpes aí E isso ajuda um pouco Principalmente novos jogadores Ou aquelas armas um pouco mais lentas Às vezes No geral ajuda as armas ali A você conseguir acertar o inimigo E com esse modo foco ao mesmo tempo Você consegue ver pontos fracos do monstro Ele brilha em vermelho ali E você consegue apertando o R1 Dar tipo um golpe crítico E aquilo ali vai quebrar bastante a postura Vai quebrar peças do monstro E as vezes ele vai cair no chão ali Pra você causar dano nele Então o modo foco é o modo mais interessante E a principal novidade no quesito combate Tá? Do game Mas falando em outra novidade também A gente tem a montaria né Porque é um jogo maior Um mapa maior E o foco é a gente caçar os bichos com a montaria Ficou bem mais rápido Porque nos Monster Hunters ali A gente andava Andava procurando os bichos Aí as vezes o bicho ia e voava pra outro lugar Nossa dava uma raiva né Mas agora é um pouco mais tranquilo Porque você tem a montaria E tá bem fácil de utilizar a montaria Porque tem um botão que você aperta E ele já vai seguir até o alvo Automaticamente Você pode ficar ali com o braço cruzado Olhando pra tela se você quiser A desvantagem de fazer isso É que você as vezes não pega recursos do cenário Que podem ser interessantes Conforme você tá explorando manualmente Mas você tem essa opção de fazer isso E uma coisa muito boa Muito bem vinda É que quando você tá na montaria Você pode trocar de arma Sim Você pode ter uma arma secundária Então você pode utilizar até duas armas no game E eu achei isso muito legal Ficou bem dinâmico Então você pode por exemplo Utilizar uma espada longa e um arco Aí você vai Chama a montaria A qualquer momento Vai lá Troca a arma Volta pro combate Você trocou a sua arma É bem legal Bem interessante Vamos ver como é que vai ser os combos Se vai ter algum tipo de combo Em relação a isso Mas eu achei que ficou Bem bacana Bem divertido Aí a montaria E o fato de você poder trocar Essas armítias Em questão On the goal Ali Eu acho que foi uma novidade Bem bacana Pro game Tá Bem uma coisinha aqui Eu joguei esse beta Acho que ele só tá disponível no play Se eu não me engano Mas enfim Eu notei que tem uma discrepância de FPS Nas cutscenes e na gameplay normal Eu joguei ele no modo performance E nas cutscenes Você sente que elas ou rodam a 30 FPS Ou as vezes ela cai até abaixo de 30 FPS Não sei se eles quiseram fazer um modo cinemático Que fica a 23 FPS Mas eu senti que o FPS fica muito baixo Principalmente na cutscene inicial do jogo Nossa o FPS aqui Oscilou visivelmente E o jogo quando tá no modo performance Ele fica bacana Mas tem algumas coisas ali Que não ficam tão legais Algumas tatuagens de NPC Ficam borradas Algumas vinhas Que tem algumas vinhas Que você pode subir São vários emaranhados de galhos Ou plantas Tem alguns momentos Que ficam bem embaçados Então você consegue notar isso No modo performance No modo qualidade Jogando Eu não senti muita queda de FPS Mas eu joguei pouco Mas eu senti essas quedas de FPS Justamente nas cutscenes Nas cenas ali Que trocam Você sente que Nossa Nossa que FPS estranho Que tá isso aqui E depois ele vai e volta ao normal No combate Funciona normalmente Até aqui onde eu joguei Cara Monster Hunter Wild Tá bacana Assim Não tem muita diferença gigante Em relação aos antigos Monster Hunters Então O que os Monster Hunters Fazem de certo ali atrás No quesito Monstros Os monstros estão legais No quesito As armas Basicamente Elas estão iguais Então não tem muito o que errar A novidade mesmo é isso O modo foco O mundo aberto A montaria Ali você poder trocar de arma E é a forma de explorar Que ficou ali O mundo aberto ficou um pouco diferente A gente vai ter essas mudanças De ambiente e tal De clima Por exemplo Que a gente precisa ver Mas no geral É jogando safe É aquele Monster Hunter ali Os fãs vão gostar Pode abraçar novos fãs Também Pessoas que não jogaram Monster Hunter Pela facilidade Do modo foco Ajudar um pouco Não é extremamente fácil Mas ajuda um pouquinho Ali a galera A montaria Deixa a exploração mais dinâmica Eu acho que Isso pode servir Para atrair novos jogadores Mas no geral É o Monster Hunter Que a gente conhece Aí com essas pequenas novidades No fim Bacana Divertido Como qualquer Monster Hunter Se você gosta De farmar Pegar bichinhos Derrotar Quebrar as peças Pegar e montar suas armaduras Infinitamente E é isso aí Monster Hunter E tá aí no jogo Basicamente é isso Espero que você gostasse desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo pra pôr Até a próxima E tchau, tchau